Vou explicar a situação pra vocês aqui agora O Kadem acabou de depositar aqui no csgo.net Vou mostrar pra vocês aqui ó Ele acabou de depositar 374 dólares usando o cupom Saulo Como ele depositou 374 dólares usando o cupom Saulo Ele ganhou 40% de bônus Porque sempre que você utilizou o cupom Saulo Você ganha esses 40% de bônus Então ele depositou usando o cupom Saulo 374 dólares Que virou 522 Já teve um profit aí só de digitar Saulo O Saulo ali ó É a única coisa que ele fez E aí ele depositou aqui Primeira vez que eu vejo alguém depositando com esse método Skrill Ele tá querendo? Ele mandou aqui pra mim ó Tenta arranjar uma faquinha e uma alpe Show! Então ele quer uma alpezinha legal e uma faquinha legal Vamos tentar conseguir isso aqui pra ele Eu fico no medo de dar merda né mano Então vamos lá Cláudio Vamos começar abrindo A do Felipeira Três vezes Três vezes a do Felipeira Tomara que já venha uma alpe top logo de cara Imagina se venha a alpe prince Aí estouramos no norte Ó Veio a Glock Neonor que é Profit A Wesleyan Rebel não é E a Cortex também não é Deu 31 dólares Ok Vou abrir mais uma do Felipeira Mais uma do Felipeira Mais uma do Felipeira Mais uma do Felipeira Sem Deus Passa pra Shannon Chico Tá uma alpe fever drink Ô Felipeira Vou mostrar pra você aí o que é coisa boa Felipeira Aí ó Na caixa sal não tem erro Na caixa sal não tem erro É Profit Ô budega Que que é isso Sai zica Sai zica É daqui papião Mano vamos garantir a faca pra ele Eu acho que é a melhor opção A gente garantiu uma faca pra ele Tomara que venha uma faca absurda Tomara Uma porra de uma Huntsman Sério isso? Aí tá me trolando né velho Que merda Agora vai vir essa porra dessa alpe Ufa E ainda pegamos uma de 140 dólares Caralho arriscamos na hora certa Veio a de 140 dólares Já vamos pegar essa alpe pra ele No final das contas Os aprimoramentos Acabou 30 mais 30 mais 30 90 Mais 60 150 A gente pegou uma alpe de 140 Acabou que o prejuízo foi de 10 dolinhos E agora a gente tem que fazer essa faca aqui Essa Huntsman Virar uma talonga Essa daqui né De 250 dólares Vou tentar pegar ela com 2% velho Vou fazer vários de 2% Vamos ver se dá bom De primeira deu ruim De segunda Deu ruim De terceira Deu ruim Se nem com 40% Eu tava ganhando Não sei nem o que eu tô querendo Ah eu jurei que ia velho Eu jurei que ia velho Eu já tava comemorando por dentro Daria merda Então a gente se livrou Do aprimoramento que daria merda Vamos ver agora No segundo O segundo daria bom Tem que dar 3 vezes merda Pra gente fazer então Terceiro Merda Então primeira merda Vamos torcer pra ser a segunda merda Segunda merda Segunda merda Segunda merda Terceira merda Vai galera Foco na merda Terceira merda É agora guys Vamos só ver se seria agora mesmo É seria É agora então Na teoria né Na teoria agora é a hora do show Correto? Ai meu Deus do céu E o medo E o medo Só vai Só vai É isso Clã Uhul É na merda Tem que confiar na merda Velho Confia na merda Que a merda vem É isso É isso É isso Eu ao comprar Um item no mercado Não tem importância A gente vai solicitar Isso aqui Até ela vir Irmão Até ela vir Caralho É isso É isso É isso É isso Sobrou 20 dólar ainda Pra gente abrir uma caixinha Saulo naquele pique É isso É isso Amém Amém Ai mano E quem confia Que com 9 dólares Vira uma luva Quem confia que 9 dólares Vira uma luva Fé É não vira não Velho Não vira não Não vira não Mas porra Tá só a veira Velho A faca é 250 E a alpe 140 Tá safe pra caralho Tá safe Tá safe Parabéns meu querido Você queria uma alpe foda E uma faca foda Tá aí Os dois não são inventados Irmãozinho Tá dando esse erro aqui Na hora de De pegar a faquinha Mas é É algum erro Porque não tem ela disponível No momento O que que você faz Você espera um pouquinho E tenta pegar ela mais tarde Fechou Mas só pra gente dar uma olhada No preço da alpe Pelo menos O preço da alpe É de 886 reais 163 dólares E o site Falou que essa alpe Vale 138 Ou seja Praticamente 30 dólares A mais do que o site Falou que ela vale E agora vamos ver A Talon Mais ou menos Qual que ela vai vir A Talon Mais barata Custa 275 dólares Tá gostei demais Pra você Papito E lembrando Que sempre que você For depositar No csgo.net Deposite usando O cupom SAULO Pra você ganhar Os 40% De bônus No seu depósito É só usar o cupom SAULO Além disso Você usando o cupom SAULO Você participa De sorteios mensais Do sorteio mensal Do mês de setembro São de 10 skins Case Hardened No valor de 7 mil reais No total Pra você participar É só usar o cupom SAULO No csgo.net E mandar print No formulário Que tá na descrição Então é isso meus lindos O cadem aí Se deu bem Hoje Aqui no csgo.net Empre Empre Empre